E olha só, estão abertas as inscrições para o terceiro concurso de desenhos da NDTV Record em parceria com a Prefeitura de Janvilli. Esse ano tem uma novidade bem especial. O Vermais faz parte da premiação. Eu vou chamar o Micael Melo porque eu sei que ele já está com tudo na ponta da língua para te explicar. E, Micael, me conta como que as pessoas podem fazer para se inscrever. Boa tarde. Boa tarde, Keltrin. Claro, boa tarde para você que está ligadinho aqui no Vermais. A gente começando a semana com uma informação super importante, principalmente para os pequenos, para os estudantes aqui da nossa região. Então, você me perguntou como que faz a inscrição. A gente vem explicando isso na programação aqui da NDTV e vamos continuar para que ninguém fique de fora. Essas inscrições, elas abriram, então, no último dia 28, tá? Então, a partir do dia 28, deu para todo mundo começar a fazer as inscrições. Quem que pode fazer essas inscrições, Keltrin? São as crianças e adolescentes, os jovens ali, do sexto ao nono ano das escolas públicas e também privadas aqui de Joinville. Então, para fazer isso, você tem que acessar o portal ndmais.com.br. Lá na aba de Joinville, já na capa mesmo do nosso portal, você encontra esse formulário, vai colocar todas as informações que são pedidas, são requeridas lá no portal, vai colocar tudo certinho e vai subir o desenho lá também. Então, desenho digitalizado. E que desenho que é esse, Keltrin? Para poder participar do concurso, o que tem que fazer? Tem que desenhar um ponto, não é nem um ponto turístico, tá? Em outros anos, a temática foi o ponto turístico e esse ano é o lugar que você mais gosta em Joinville. Então, não necessariamente é um ponto turístico. Pode ser a casa da sua avó, pode ser o parquinho perto da sua casa, algum lugar especial que marcou você naquele momento. E então, isso você pode fazer e pode participar, claro, as crianças. Nós não podemos mais, Keltrin, já passamos da idade, não temos como participar. Mas os pequenos, por isso que a gente usa esse canal, porque a gente sabe que tem crianças nos assistindo também, mas não só as crianças. Os professores, diretores de escola, a gente tem o nosso Vermais na escola, sei que o Vermais está lá ligado, o televisor está ligado nas escolas. Aí as crianças, os professores que estão vendo, podem incentivar esses alunos e repetindo, não só as escolas públicas, as escolas privadas também podem participar. Um outro detalhe, Keltrin, bem importante aqui, é a questão da premiação. Por que que envolve o Vermais na premiação? Em primeiro lugar, vai ter um espaço específico ali no balanço geral e também na NDFM e no ND+. E os três primeiros, os três primeiros vão participar do Vermais. A gente vai conversar com essa turminha aí, super talentosa. Então, tem que começar a se inscrever já, porque isso vão ser duas etapas, Keltrin. Primeiro, todo mundo faz os desenhos ali, tem uma banca ali, o jogador aqui vai escolher os dez melhores. Depois dos dez melhores, aí vai votação pública. Aí você tem que votar na sua escola favorita e fazer o seu grande vencedor do nosso concurso de desenhos da NDTV. Keltrin, eu desenhei semana passada no balanço geral, eu fiz o desenho ao vivo, mas hoje estou aqui para prestar uma homenagem para a minha querida amiga, que no caso aqui, não tem nada a ver com o nosso concurso. Não tem nada a ver com o concurso, porque são os lugares, né? Mas eu decidi desenhar você. O que você acha? Fiz com tanto carinho, ó, tem até... Está identificando aqui, ó, Keltrin. Loirinha, está loirinha. Tem vestido lindo, ó, um vestido lindo. Você usa vários vestidos lindos, esse é um deles, né? Sapatinho roxo, que você tem um sapatinho roxo? Fiz sapatinho de salto. Até valorizei você, botei um olhinho verde. Você não tem um olho verde, mas eu dei uma valorizada aí no teu passe. E a bichinha, eu acho que ficou bonita. Você não acha? O que você gostou dessa homenagem para você? Eu estou surpresa. Acertou até na cor do look hoje. Esse Mikael é fogo. Gente, mas ele já está ficando tão previsível. Espera aí, Adriana, eu já volto aqui. Deixa eu pegar um negocinho aqui, ó. Algo me dizia que vinha coisa por aqui. Foca, foca aqui. Porque olha só. Olha a minha versão do Mikael. Tem barbinha. Olha só. Meu Deus do céu. Ele veste a camisa do Vermais. Gente do céu. O que é isso? Ai, gente, a gente não combinou. Mas como eu sabia que ele ia aprontar alguma, só não imaginei que ia me desenhar, eu pensei, vou desenhar ele para garantir, né? Então, ó, tem barbinha. Veste a camisa do Vermais. Para ninguém ficar na dúvida, eu também coloquei Mikael aqui. Não gostei. O que é isso? Eu que tenho que pegar a pressa, pregar a pressa em você. Agora, você vem para cima de mim com um desenho desse? Ah, eu acho que você tinha que ter me valorizado mais, cara. É uma forma... Eu acho que você tinha que ter me valorizado mais. É uma forma de estimular, ó. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo pode fazer melhor que isso. Pode. Então, assim, ó, participe do concurso, mostre que você tem talento, que você tem sensibilidade. Escolha um lugar que você ama aqui em Joinville. Como o Mikael disse, pode ser a casa da sua avó. Imagina quanto amor envolvido aí. Então, participa. Tem um formulário lá no nosso portal. Acessa lá a notícia que o Mikael mostrou ali, no vivo. Preencha aquele formulário. Manda que você vai ser premiado. Vai aparecer no Balanço Geral, na ND e vai vir aqui, ó, ser entrevistado. E eu sei, Mikael, que inúmeras... Como você falou, inúmeras crianças assistem o nosso programa. Então, está feito o nosso convite. Depois a gente troca os nossos desenhos. Manda colocar num quadro. Me aguarde. Me aguarde que terá volta. Sempre terá volta, você não sabe quando e não sabe a potência dessa vingança. Mas essa vingança vai chegar. Ela vai chegar. A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena, como já dizia aquele velho, né? Ditado. Até já, Mikael. Já volta com mais informações.